E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês aqui no canal. É aquele papo reto que a gente troca todo mês com perguntas enviadas pelo Instagram. Então se você quer a sua pergunta ali dando o próximo, é só correr no Instagram Aftermathbg, seguir a gente que eu abro as perguntas lá. E lembrando que quem é apoiador do Aftermath no PicPay tem preferência nas perguntas. E que todo mês a gente sorteia jogo entre os apoiadores do canal. Então você pode ir lá no PicPay, procurar por Aftermathbg, escolher um dos três planos que você já tá ajudando a gente absurdamente e corre o risco de ganhar coisas no final do mês. E eu também quero agradecer os patrocinadores do canal. A Estante42, que é uma loja física e uma loja virtual que despacha pra todo o Brasil. A Turnos, que faz umas camisas iradas e a bolsa que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, que faz um monte de componente bacanudo pra você dar aquela pimpada, aquela melhorada, deixar o teu jogo bonitão na mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todo mundo, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Chega de papo e vamos pras perguntas. É, pra começar, a maior galera dos apoiadores, porque os apoiadores do canal no PicPay, eles mandam as perguntas primeiro. Então eles já mandaram pra gente as perguntas, e todas as perguntas dos apoiadores do canal eram relacionadas ao Gloomhaven. Todas elas anunciadas ao Gloomhaven, focadas no assunto. Então o que acontece? Eu não vou ficar respondendo pingado. Eu vou fazer um apanhado geral sobre Gloomhaven no final do programa. Já tenho umas informações do que já rolou hoje com relação ao Gloomhaven, e vou passar aqui pra vocês, quem tá nas redes sociais, grupos de WhatsApp, já rolou a informação. Mas eu vou falar sobre isso no final do programa. Tranquilo? A primeira pergunta foi, é a utopia querer jogar o Hanabi sem roubar? Como assim jogar Hanabi sem roubar? Só dá pra jogar Hanabi roubando? Eu não consegui entender essa pergunta não, brother. Eu nunca roubei jogando Hanabi, ainda mais que é um jogo cooperativo. Não faz o menor sentido roubar. Isso aqui foi curioso. Se você estiver vendo, se você estiver no chat aí, bota aí o que aconteceu de roubo. Ou bota nos comentários do vídeo aí no YouTube, o que que você, o que que é esse roubo pra você, né? O que que, como é que rouba no Hanabi? Ele é coop, ele é cooperativo, né? Eu já tive situações engraçadas no Hanabi, que o nosso amigo Chamu do Castelo das Peças, ele passou cinco rodadas só dando dica. Tem uma hora que todo mundo, porra, porque ele tava dando tanta dica que tava acabando as cartas de dica. Aí a gente perdeu a linha, tipo, porra, Chamu, vai, 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 vai perder. Aí ele ficou meio bolado no início, mas depois segurou a onda. Beleza? Alguém aí no chat tem alguma coisa sobre isso? De roubo no Hanabi? Já passaram por isso? O Peladinho botou aqui, ó. Meus amigos sempre querem roubar no The Mind. Ficar marcando os segundos como se fosse o número das cartas. Aí tá chitando, né, Peladinho? Aí tá chitando. A próxima é tua, Peladinho. Tu mandou essa pergunta aqui, ó. Qual você considera o pior perfil de jogador dentro de um grupo ou de uma mesa? Cara, eu já dividi mesa com vários tipos de pessoas. Vários tipos de pessoas. Tem até uma piada que todo mundo que é próximo aqui conhece, que tem um Henrique que jogou comigo na Fiel, que ele é chato pra cacete. Mas ele é chato e é meu amigo. Eu confio nele absurdamente. Mas o Henrique hoje não tá na fase chato, não. Ele tá na fase casa grande. Ele comenta todas as jogadas. Ele se sente no direito de comentar todas as jogadas, mano. É engraçado, é bem engraçado. Mas enfim, isso pra mim não é um problema. O cara é meu amigo e tal. Eu acho que o pior cenário... O cara que rouba, eu não vejo como um pior tipo de pessoa. Porque eu tenho pena dele, né? O cara que rouba, eu só tenho pena dele. O cara que tá roubando no jogo tabuleiro é o fim da espécie pra ele, né? O cara ali é fraco demais. Então, o cara que rouba não é um problema. Eu acho que o problema é um cara que se sente superior por estar ganhando ou por saber jogar determinado jogo. Sacou? Eu tenho passado isso em outros jogos também. Um cara que, tipo assim, você tá jogando num jogo cooperativo. Aconteceu isso há muitos anos atrás com uma pessoa que não divide mais mesa comigo. Mas há muitos anos também. Um cara que jogava zumbi side... Aí o cara foi fazendo o cut down. De quantos zumbis ele matou, né? Pra no final falar que, porra, matei tantos zumbis. Não adianta nada. Você só matou esses zumbis porque teve um time te ajudando a matar ele, cara. Então eu acho que o cara que se sente superior aos outros por determinado tipo de jogo ou por determinado gosto... Isso é uma parada que rola bastante. Tem uma galera que se sente superior às outras porque gosta de euro. Sacou? Ah, eu gosto de euro. Eu sou euro, não sei o que. Porra, eu sou superior porque eu gosto de ele. Eu acho isso bizarro. Ou um cara que, ah, eu não vou comprar euro que é só cubinho e não sei o que. Tem uma galera que é assim, que se acha superior por causa disso. Eu acho isso bem palhaçado. Eu acho que esse é o pior tipo de gente. Mas tem coisas piores também. Tem um cara que não respeita os outros na mesa. Tem uma galera que faz isso. E eu vou te ser bem sincero. Eu me afasto. Me afasto. Muita gente... Tem uma galera que já virou pra mim e falou, ah, isso pra você é fácil porque você tá no Rio de Janeiro. Você tem um monte de gente pra jogar. Você tem canal. As pessoas te conhecem. Você joga e tal. É fácil falar pra se afastar. Mas é aquilo, cara. É tipo um relacionamento abusivo, né? Tem pessoas que vivem um relacionamento abusivo em todos os meios. Tanto um relacionamento amoroso, como um relacionamento de jogo, de dependência pra poder jogar. E acaba se submetendo a um monte de coisa pra poder ter aquele grupo. Então a minha dica é, tipo assim, evite pessoas escrotas na sua mesa. O que faz um jogo envelhecer bem? Aí ele cita aqui os exemplos, né? Tem filme, videogame, tem um monte de coisa que envelhece bem, né? O que faz um jogo envelhecer bem? Cara, pra mim o que faz um jogo envelhecer bem é ele ser autêntico o máximo possível. Então, por exemplo, você tem o Dominion, que é um jogo que envelheceu bem. Ele apresentou o deck building pras mecânicas de jogos de tabuleiro, né? Como fazer deck building nos jogos de tabuleiro. Isso foi sendo implementado depois em outros jogos. E ele envelhece bem porque todos os outros jogos de deck building que foram saindo colocaram novas coisas que não apagam o brilho do Dominion. Outro dia eu tava conversando isso com os apoiadores do canal lá no WhatsApp. Ah, teve um brother lá que falou que não gostava do Dominion. Eu falei, cara, o Dominion, ele é tipo vinho caro. Só quem bebe vinho pra cacete vai ter um paladar ali pra poder entender qual é a da parada. Eu não tô querendo falar isso pra tirar onda porque o Dominion tá no meu top 10. Porque o Dominion, ele tem uma primeira fase e uma segunda fase de jogo. E ganha quem conseguir fazer a transição da primeira fase pra segunda fase melhor. Você começa ali com ele fazendo vários combos pra ter dinheiro, pra ter ação de compra, pra vir carta na mão, pra você fazer o deck girar mais rápido. E depois você pula disso pra fase de transformar os teus combos em pontos de vitória. Porque você só vai ganhar pelos pontos de vitória. Quem sabe fazer essa transição, manda bem. Eu sou um cara que eu consigo, eu já ganhei algumas partidas de Dominion. Mas tu quer ver uma outra coisa que eu passo no meu perrengue? No tiranos de umbre eterna. Que você tem que fazer essa mudança de combo de deck pra aposentar as cartas e começar a ganhar pontos de vitória pelas cartas. E esquecer a influência diária do tabuleiro. Eu não sei fazer essa mudança lá. No Dominion eu consigo fazer. As partidas que eu ganhei de Dominion eu consigo fazer muito certo essa troca pra começar a ganhar os pontos de vitória e vencer a partida. O Catan, ele tem uma aleatoriedade maneira do dado que te faz, que te prende naquela linha, te faz ficar preso naquilo. É sempre uma tentação a hora que você vai rolar o dado, a hora que você espera o resultado. E você não vê nenhum outro jogo que traga isso pra você. Com essa gestão de recursos, com essa influência diária pra você fazer as suas cidades, fazer as estradinhas, bloquear o amiguinho com as estradinhas que você tá construindo. Isso é maneiro. Isso é maneiro, sacou? Então por isso que o jogo envelhece bem. Ele é autêntico. Ele inventa uma mecânica, ou ele copiou uma mecânica, mas ele envelhece bem porque ele é autêntico. Ele tem coisas ali que só ele vai ter, que vai fazer você querer jogar ele lá atrás. Eu, por exemplo, o El Grande, que é um dos meus top 10 aí, que saiu a lista semana passada. Ele é um jogo que vai fazer 25 anos agora, por que ele é bom pra cacete? Por que ele vai lançar uma arte nova e estão pensando em fazer um reprint dele pra lançar no mundo inteiro? Porque ele é o controle de área que uma porrada de jogo aí é controle de área. Tem muitos jogos que tem essa mecânica de controle de área, mas ele inova, porque você só pode ativar as áreas que estão adjacentes ao El Grande. Aí já tem outras partes do mapa que nada vai acontecer. Aí tem o lance de você decidir se você bota os caras na mesa ou bota o cara na ilhazinha presa pra depois eles saírem e essa chegada deles é escondida pelo rondel ali que você escolhe aonde vai dropar as tropas que você mandou pra ilha lá. Cara, isso é único. É único. Você vai encontrar isso separado em vários jogos, mas isso funcionando bem no único jogo é o El Grande. Então por isso que faz ele ser um jogo de 25 anos de idade que tá sempre aí bombando e tal. Outros jogos já não envelhecem bem, acabam sumindo, né? Acabam não sendo mais jogados e tal por algum tipo de motivo. Com o dólar alto, podemos esperar lançamentos com preços acima da média? Maracaibo, etc. Cara, não tem a menor sombra de dúvida. Não só o dólar alto, como a situação que o mundo se encontra, né? A China, onde a chapa esquentou, é a maior produtora de jogos do mundo, né? Todos os jogos são produzidos lá. Então sim, vamos ter aumento de preço aí. A gente já teve aí o Gloom Raven chegando a 900 prata, puxado. Se prepara aí, galera. A partir de agora, cada vez mais comprar um jogo de tabuleiro vai ser uma decisão muito pensada. Porque eu acredito que os jogos de 250 subam pra 300, 310, por aí. Os que estavam 200 vão acabar virando 250, entendeu? Então vai começar a ficar mais puxado. A partir de agora, comprar um jogo de tabuleiro vai ter que ser uma decisão mais assertiva possível. E a gente vai conversar meio que com isso quando eu for falar do Gloom Raven lá na frente. A gente precisa conversar sobre como se relacionar com o seu jogo de tabuleiro e o seu grupo de jogo. Como mensurar quantos jogos se deve ter na sua coleção? Com jogos cada vez mais caros, não tá fácil. Isso meio que emenda uma pergunta na outra, né? Como é que eu mensuro isso? Tem muita gente que mensura pelo espaço disponível. Eu não tenho mais espaço disponível pra chegar a jogo. Hoje minha mãe veio conversar comigo e falou Pô, tem um espaço na estante lá, quer botar? Eu até colocaria. Eu tenho medo da menina que vem uma vez por semana aqui. Ela vai meter um pano molhado na caixa. Aí vai ser sensacional. Mas eu tô repensando isso aí. Eu penso o seguinte. É o quanto você consegue jogar na mesa. É o quanto você consegue pôr na mesa. Você joga uma vez por semana? Então você vai jogar quatro jogos diferentes por mês. No mínimo. Se cada vez que você se encontrar com seus amigos, você for jogar um jogo diferente, você vai jogar quatro jogos diferentes por mês. Então faz aí uma soma que você consiga ter uns três, quatro meses de frente. Então sei lá, ter 12, 24 jogos pra você poder ter um jogo diferente por mês. Isso só você comprar. Se você tiver um grupo de amigos onde a maior galera compra o jogo, talvez você precise ter menos jogos. Acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa relação de achar que jogo de tabuleiro é um commodity seu. Não é um produto só seu. É um produto que você usa com outras pessoas. Então acho que pode repensar isso. Se você tem um grupo com quatro pessoas e cada pessoa tiver 20 jogos, já são 80 jogos aí o grupo tem. Um ano tem 52 semanas, você vai jogar 52 jogos diferentes por ano. Se você jogar uma vez por semana um jogo diferente. Então num grupo com 80 jogos, vai ter jogo aí pra mais de um ano. Se você conseguir arrumar mais uma jogatina durante a semana. Por exemplo, tem época do ano que eu jogo todo dia. Então eu vou de segunda a segunda jogando. Ou em loja, ou na casa de amigos e por aí vai. Aí esse número acaba aumentando. Se você quiser jogar, e lembrando, Isso se você quiser jogar um jogo diferente por dia. Por vez que você for jogar. Então faz mais ou menos essa conta. Um ano tem 52 semanas. Se você tiver 52 jogos, você joga um jogo diferente por semana. Se você jogar uma vez por semana. Aí teve um cara que perguntou aqui, que poderia fazer parte do pacote lá no final. Que é Gloomhaven ou Frosthaven? Cara, já vou responder aqui. Não tem como ninguém falar isso. Falar sobre Gloomhaven ou Frosthaven. Porque ninguém jogou Frosthaven. Frosthaven foram poucas as pessoas que jogaram no mundo. Então não tem como fazer um comparativo. São campanhas diferentes. Beleza? Qual sua opinião ou posicionamento referente ao erro de tabuleiro do jogo Rakehold da Galápagos? Cara, Pelo que eu fiquei sabendo, tem um erro mínimo numa caixa de descrição do manual com relação ao que vem no tabuleiro, né? Eu não tô ciente disso, desse problemão a ponto de eu ter que me posicionar ou ter uma opinião sobre o assunto. Eu acho Rakehold um jogo ok. Joguei e me diverti bastante. Mas eu, tipo, esse problema não deve ter sido tão sério porque as pessoas que eu conheço e que jogam Rakehold nunca viraram pra mim e falaram ah, não jogam esse jogo por causa desse erro ou esse erro prejudicou a experiência. Enfim, vou até dar uma procurada pra ver se mudou alguma coisa disso aí. Se tem alguma coisa mais absurda aí que prejudique. Qual o tamanho de mesa melhor para uma jogatina? Para quem tem espaço limitado, qual é a solução? Qual é a solução? Eu gosto de mesas quadradas. E uma mesa quadrada boa ela tem que ter no máximo 1,20 de lado. Mais de 1,20 uma pessoa média de 1,70, 1,75 não consegue pegar o meio. Isso aí é ergonomia uma frase que eu estudei na faculdade. A pessoa de 1,70, 1,75 ela consegue pegar no meio ali zero problema. 1 metro é bacana mas vai ter jogo que vai ficar apertado nesse 1 metro por 1 metro na mesa quadrada. Então a minha preferência é por mesas quadradas. mas elas tendem a não colaborar com o layout das salas. A gente tem muita sala retangular formato retangular uma mesa quadrada meio que quebra isso. A não ser que você tenha uma sala com espaço para uma mesa de jantar. Aí você consegue botar uma mesa de 1,20 por 1,20 ali. São as minhas preferidas. Saindo disso uma mesa de de repente 90 centímetros de largura que seria uma mesa de jantar 1,20 1,30 funcionaria bem. Ficaria mais estreita você teria uma superfície menor mas caberia dentro do seu espaço aí limitado. Você tem que ver muito. Tem que ver muito espaço que você tem para poder colocar uma mesa ali. Eu recomendo muito que eu sou da Ludo Table a empresa que eu vi nascer. Então às vezes você pode pedir para fazer um projetinho. Ver o espaço que você tem disponível. Passa para eles que eles conseguem fazer uma mesa bacana para você. Jogos de domínio de área para jogar com a família leves. Indica um. Tá, jogo de controle de área que eu estaria falando aqui. Eu tenho o top 10 de jogos de controle de área que eu já fiz para o canal e eu gosto absurdamente do Etnus para esse tipo de coisa que você está falando. O Etnus a regra dele é bem elegante é bem resumida é aquilo. O que o Etnus faz? No seu turno você faz isso ou você faz aquilo? Tá resolvido. Você consegue chegar ali e fazer de boa. Então fica fácil para você jogar com a família. E sem contar que você pode falar que é tipo War. Então você consegue chamar a atenção daquela galera ali que não está acostumada. Como fazer para explicar para alguém que o jogo não foi feito só para ele? Caraca, perfeito. Se não gostar só não jogar. Cara, sensacional. Eu gostaria de falar seu nome. Eu não conheço você mas você tem seu nome aqui. a sua atitude e a sua pergunta é sensacional. Cara, eu chamo essa galera de cagar-regra. Não é aquela galera que gosta de cagar-regra. Ela precisa tentar diminuir o jogo para chamar atenção para ela. Ainda mais se o jogo for hypado for um jogo que todo mundo está falando bem um jogo que todo mundo gosta vai querer ser de contra só para chamar atenção. Eu concordo e eu aceito quando uma pessoa diz que não gostou de determinado jogo e que quer conversar e tem alguma coisa para ponderar sobre a sua mas eu não suporto quem já vira e fala isso é um lixo isso é não sei o que. Eu perdi um apoiador do Aftermath porque quando no Whatsapp do canal alguém botava foto de um jogo ele respondia esse jogo é um lixo. Cara, uma vez, duas vezes aí eu fui e conversei cara, para com isso cara. Para de chamar lixo ah não, porque meu jeito de falar eu não gosto do jogo eu acho um jogo lixo. Aí teve um dia que eu perdi a linha com ele. Perdi o apoiador mas isso não é uma parada maneira cara. É maneiro você ficar ouvindo que uma parada que tu gosta é um lixo. Você não gostar do jogo é uma coisa. Você ser esse cara prepotente que quer esculachar o jogo e tal não sei o que eu não acho maneiro. Sacou? Eu já fui um pouco assim de achar que há ser radical ah esse jogo nunca mais hoje cara eu jogo qualquer parada quer me chamar eu vou jogar. Tem coisa que eu não gosto mais de jogar. Aí eu abro mão para uma outra pessoa que queira jogar se divertir no meu lugar. por exemplo um jogo que eu joguei durante muito tempo que eu gosto bastante que é o Kingdom Death. A Fiel reiniciou o Kingdom Death pela quinta vez. Eu falei cara não vou começar do zero de novo. Se vocês quiserem começar lá da frente para a gente jogar eu jogo. Do contrário eu não vou começar do zero. Aí eu botei o Lucas Amiúria no lugar. O Lucas queria jogar o maior tempão conhecer o Kingdom Death e eu falei Lucas entra no meu lugar. Aí tem uma vez por semana quando a Fiel acontecia fisicamente que o Lucas ia jogar na Fiel. Zero problema. zeríssimo problema. Ele vai lá e joga. Deu espaço para uma pessoa que quer jogar. Mas não tem mais. Até o Flip City que é um jogo que eu odiei que eu fiz review metendo o Mario lá atrás e tal. Não sei o que. Continuo não achando ele bom. Um jogo ruim. Um jogo que não vendeu no mundo. Mas se eu chegar no lugar o cara tem o Flip City aqui vamos jogar? Eu vou sentar e vou jogar e se divertir. Bebeu uma água aqui que eu me emocionei. Tenho muita vontade de comprar o Sentry mas vale o preço. Acho caro. A série Sentry ela é muito gostosa de jogar. O primeiro eu achei o menos necessário porque pra mim ele se parece muito com o Splendor. Não é a mesma coisa são jogos diferentes mas lembra o Splendor eu falo pra vocês aqui de coração aberto o primeiro não me conquistou. Mas eu joguei o segundo e joguei o terceiro e gostei muito. O segundo é Pick Up and Delivery e o terceiro tem um controle de área se eu não me engano. Já fiz review deles no canal mas eu não estou me lembrando agora. De cabeça. É um controle de área se eu não me engano. E eu gostei bastante também. E ele tem o modo Megazord que você junta os três pra virar um jogo só. Concordo com você que o preço deles vieram caro o primeiro estava 250 prata eu achei 250 reais muito caro pro primeiro. O segundo eu achei bacana o preço por ser um Pick Up and Delivery bom e o terceiro também achei um pouquinho salgado que acho que ele vinha quase 300 reais achei salgado. A minha dica é se você tiver que segurar a onda pra comprar segura a onda pra comprar o segundo o terceiro e depois o primeiro nessa ordem e espera a promoção. Eles são os jogos que sempre aparecem aí no no Black Friday porque são jogos que realmente não vendem muito. Então o Valtemir tem uma promoçãozinha aí se livrando desses jogos da série Century. Comprar jogos alugar na Luderia ou mesclar os dois? O que que eu recomendo? Eu nunca fui de alugar jogos mas eu jogo muito em Luderias. Você vai na loja do cara tem um jogo na coleção você pega e joga com o pessoal. Hoje eu, Fabrício no momento que a gente se encontra não de isolamento social cenário de jogos no Brasil a gente com muita Luderia muitos jogos sendo lançados eu procuro eu procuro ter em casa jogos que não tem nas lojas que eu frequento. Então por exemplo eu queria muito ter o Dinossaur Island mas tem na Estante 42 então se eu quiser jogar eu vou um dia na Estante 42 jogo com a galera pago lá o meu salgadinho o meu refrigerante tá resolvido. Agora quando não tem o jogo é o grande é o grande não tem nem na GOB nem na RED e nem na Estante 42 então o que eu vou fazer eu vou pegar aqui vou jogar lá eu gosto de fazer essa parada então eu penso que você tem que tentar mensurar a grana tá escassa a gente vai passar por sérios problemas de grana aí o valor dos jogos tá muito alto questão do dólar questão de um monte de coisa acontecendo então eu acredito que a gente vai começar a jogar mais em Luderia vai alugar mais até pra conhecer o jogo antes de sair comprando né porque não vai dar mais pra fazer essa brincadeira aí de sair comprando que nem um louco não fala Fabrício beleza? beleza me fale um fator predominante que faz com que você não goste de um jogo eu acho que é o poder de recuperação um jogo ele tem que punir obviamente quem não jogou corretamente quem não fez a jogada que deveria ser a melhor mas ele não pode negar o poder de reação da pessoa uma coisa é você jogar um jogo e errar no primeiro no segundo e no terceiro turno aí também não dá pra recuperar mas a outra é você cometer um pequeno deslize ali acabou você não tem mais como recuperar você só vai recuperar se um outro jogador falhar e você vai tirar aquela diferença que o cara tirou pra você poder virar eu não acho isso maneiro eu não acho essa punição do tipo errou um pouquinho vaza não chego a criar não chego a falar que o jogo é ruim mas é um tipo de jogo que eu não gosto bem as perguntas enviadas acabaram agora vamos falar do Gloomhaven bem pra começar o Gloomhaven esgotou já está esgotado se você está pensando em comprar já acabou como é que eu sei disso foi falado isso em alguns grupos do Whatsapp eu confirmei com a estante 42 o Lucas não tem mais como pedir a Galápagos já fechou o pedido do Lucas e se eu não me engano foram 20 e poucas cópias que ele vendeu então gente já esgotou aquele papo de que o jogo é caro não vai vender já foi por água abaixo porque já esgotou eu Fabrício sabia que ia vender mas não esperava que fosse esgotar em 24 horas o Lucas estava falando comigo que ele abriu a pré-venda dele ontem à tarde e hoje de manhã início da tarde já tinha zerado todo mundo já pediu foram feitos formas de pagamento interessantes você pode pagar em 10 vezes em algumas lojas 10 vezes 100 prata por mês é quase um jogo novo e a galera topou e vendeu se tu comprasse na gringa sairia por 840 com os impostos tudo isso incluído pagar 900 aqui me parece 899 890 parece um preço ok para eu ter o jogo na minha mão aqui não ter dor de cabeça nenhuma então não acho injusto o preço agora vale a pena comprar depende muito do seu grupo e depende muito do que você quer fazer com o jogo eu estava conversando com umas pessoas e disse que o Gloomhaven ele vai redefinir esse conceito de propriedade do jogo o jogo é meu o jogo não é seu se você não tiver um grupo para jogar o jogo é seu e ponto e não vai adiantar nada você vai jogar solo e como eu já disse várias vezes eu não acho maneiro jogar solo então a gente tem que tentar repensar a forma como a gente encara o jogo de tabuleiro ele é um produto ele é um bem de consumo que você vai utilizar para interagir com outras pessoas para mim é igual um vinho tu vai beber um vinho quando tu acaba de beber um vinho tu bochecha e bota ele de novo volta na garrafa é o mesmo esquema do Legacy eu vejo uma galera não comprando o jogo porque é Legacy e esquece da experiência de jogar um jogo Legacy que é maneiro na maioria das vezes é uma boa experiência mas voltando para o Gloomhaven o Gloomhaven custou 899 reais o troço é de fora 840 ainda vai ter em inglês se você comprar aqui vai estar traduzindo em português beleza eu tenho um grupo de amigos meus que compraram o jogo junto lá condução no Kickstarter lá atrás e estão exatamente na missão 52 ou 54 se eu não me engano eles botaram no grupo eles já fizeram 52 missões e se eu não me engano no livro são 100 e poucas 104 ou 106 missões os caras chegaram na metade desde que a versão do Kickstarter chegou eu Fabrício não me vejo jogando 100 missões de um jogo eu não me vejo jogando 30, 40 missões de um jogo então para mim eu não sei se eu jogaria o Gloomhaven ao máximo eu exploraria ao máximo o Gloomhaven para você que está comprando o Gloomhaven a dica que eu te dou é explore ele ao máximo para ele pagar o preço que ele custou sacou? senta com a tua galera joga lá esse pessoal eles se reúnem pelo menos uma ou duas vezes por mês para jogar só o Gloomhaven e já fizeram 52 missões das 100 e poucas os caras chegaram na metade desde que o jogo foi lançado você consegue fazer isso você vai jogar o suficiente por ano para conseguir fazer o quanto do Gloomhaven o quanto você vai conseguir pagar e outra parada para de querer matar no peito sozinho o jogo bota para a galera dividir contigo vai comprar o jogo fulano tem um jogo de 900 conto aqui que a gente vai jogar vai se divertir bota uma grana aí para a gente essa é a hora para mim o Gloomhaven vai ser a hora que ele vai te mostrar quem é teu brother que quer dividir mesa contigo ou que está jogando só porque tem jogo ali o dia que não tiver mais ele não vai mais participar agora é a hora da gente tentar mudar a forma de como se relacionar com o jogo do tabuleiro parar com essa coisa de que é meu ah o jogo é meu vou comprar uma cópia cara eu me lembro antigamente um grupo com 4 pessoas 3 tinham o mesmo jogo para que isso? não faz o menor sentido então tem que ter essa gestão de grupo para saber quem é que vai comprar jogo tal a Fiel a gente já faz isso desde 2011 a gente faz o rodízio de quem vai comprar o jogo agora nesse momento o Márcio pegou o Anki no Kickstarter que é o próximo jogo do Eric Lang lá da trilogia que vai ser o Sobre Egito o Guilherme da Fiel ele pega o dele então a gente faz uma rotação para que ninguém tenha jogo igual para que a gente sempre tenha jogos diferentes então você tem um grupo é bom você começar a pensar nisso você vai ver e vai falar ah Fabrício mas você está no Rio de Janeiro você tem um monte de grupo tem mas aquilo que a gente conversou lá atrás do relacionamento se você está tendo uma mesa de jogo onde todo mundo só quer usar teus jogos ninguém colabora com nada tem alguma coisa errada nisso aí se o Gloom Raven tiver uma nova impressão enviar para o Brasil e o seu grupo quiser jogar está na hora de você discutir isso aí com a galera se você jogar 50 missões está maneiro você está pago está pago jogou 50 missões está pago o jogo se você jogar 100 está um lucro absurdo porque vai ser uma experiência maneira todo mundo que eu conheço que jogou no Raven se amarra no jogo gosta absurdamente dele acha sensacional então se comprar tem que se dedicar ali para fazer o beabá jogar tudo bonitinho ali fazer o bagulho funcionar